Fala galera, aqui quem fala é o POC seguinte, hoje foi anunciado que teremos de volta a Copa do Mundo de Overwatch pra esse ano, tá? Como sempre eu faço um vídeo explicando as coisas. Esse vídeo tem uma opinião, sei lá, é um pouco triste o que eu vou falar, umas coisas que... Enfim, tá rolando uma polêmica, eu vou explicar o motivo da polêmica, mas primeiro eu vou explicar como vai rolar a Copa do Mundo, pra vocês entenderem, tá meio confuso às vezes as regras, as coisas, eu vou falar aqui basicamente o que eu entendi, cara, não era pra eu estar fazendo esse vídeo, era pra eu estar fazendo um vídeo de workshop do Overwatch que lançou e foi um absurdo, mas depois eu faço isso aqui, tá? Mas enfim, diante de toda a polêmica que rolou no Twitter, tá muita coisa rolando, eu vou explicar um pouco mais sobre isso aqui pra vocês, tá? Basicamente, pra quem já tá familiarizado com a Copa, vai ser basicamente o que aconteceu no ano passado e retrasado em relação ao comitê, tá? Vamos começar a falar pelo comitê, que é uma coisa mais fácil de explicar, depois a gente vai pros países que é ali que rola as polêmicas que tá rolando aí, que tá em alta hoje aí no Twitter, no grupo de Overwatch, etc, tá? O que que mudou do ano passado pra cá? Pra quem não sabe, existe o comitê, que são pessoas que cuidam do time, né? O comitê é composto por três pessoas, o gerente geral, o coach, né, que é o técnico da equipe, e o líder de comunidade, então são essas três pessoas, tá? O ano passado, o que aconteceu? O líder de comunidade foi votado pela comunidade, uma coisa bem legal, o coach foi votado pelos melhores jogadores do país, bem legal também, e o gerente geral, como é um cargo, tipo, mais administrativo, de confiança da Blizzard, a Blizzard chamou diretamente uma pessoa pra fazer esse trabalho, então não teve votação nenhuma, tá? Pra quem não sabe, eu fui o gerente geral da Copa do ano passado, só que a única coisa que alterou pra esse ano é que o gerente geral também vai ser votado pela comunidade, ou seja, você vai poder aplicar pra gente gerente geral, vai rolar um link personalizado, você fala, gente, eu tô aplicando aqui pra gerente geral, vota em mim, pô, colocou o link lá, quem for mais votado vai ser o gerente geral, assim como acontece com o líder de comunidade, tá? E coach, eu acho que vai rolar ainda a parte dos jogadores aí do alto escalão votar, mas enfim, a gente espera, né velho, não é qualquer um que pode ser um técnico, enfim. Essa foi a única alteração, o gerente geral agora vai ser votado pra comunidade, tá? Agora vamos pro sistema de países, como que vai ser qualificado, tá? A gente sempre tem coisas diferentes rolando, a Blitz é sempre mudando algumas coisas, e esse ano a gente tem, a princípio, uma coisa bem legal, que é o seguinte, qualquer país, qualquer país vai poder jogar presencialmente a qualificatória é pra você poder participar aí da BlizzCon lá, que vai rolar, né? A Copa do Mundo rola na BlizzCon mesmo, participar desse evento. Só que tem um problema muito grande que eu vou colocar a imagenzinha na tela aí pra explicar melhor pra vocês, as quatro fases que temos aqui, vocês estão vendo a imagem aí, tá? E na primeira fase temos ali todos os times, ou seja, pô, qualquer time do mundo, quero participar, beleza, vai lá e se inscreve. Qualquer um pode fazer isso, beleza? Depois de passar essa fase de inscrição, que é online, né, obviamente, a gente vai pra fase preliminar. Galera, não vai ter mais jogo online, qualificatória online, esquece, é tudo presencial, beleza? Nas preliminares, o que vai acontecer? Inicialmente, vão ter qualificados os 10 melhores países do mundo em relação às outras World Cups, as outras Copas do Mundo. Ou seja, os 10 primeiros países que melhores pontuaram, que ganharam, que tiveram bons resultados, vai ter um ranking lá que a BlizzCon tem de número, de acordo com as Copas do Mundo 2016, 2017, 2018, que vai dar o top 10 de países, tá? Esses países vão estar automaticamente qualificados para participar das preliminares com todas as despesas pagas. Ou seja, viagem vai ser tudo pago, assim como aconteceu nos anos passados, tá? Nos anos passados é o seguinte, quem qualificou para a Copa era tudo pago. Hotel, viagem e todas as despesas, a não ser as coisas pessoais, tipo, tirar visto essas coisas sempre foi pela galera, tá? Mas assim, viagem foi tudo pago, etc. Isso aí levou a gente para lá várias vezes e conseguimos resultados legais. legais que eu digo assim, a gente foi melhorando, né? O que a gente espera. Porém, é o seguinte, galera. Os países que estão fora desse top 10 e quiser participar, por isso que tem a inscrição aberta para qualquer seleção, vão ter que custear a viagem. Ou seja, a gente, por exemplo, que é o Brasil, obviamente, não é o top 10. A gente não vai ser o top 10 pelos resultados que a gente pegou, tá? Se a gente quiser participar, a gente vai ter que custear a nossa viagem. A gente vai ter que pagar tudo para estar lá, beleza? Enfim, antes de comentar sobre essa decisão, eu vou terminar de explicar como que funciona isso aqui, beleza? Enfim, tendo esse top 10 com a garantia que vai ser tudo pago, vai adicionar nessa lista todos os países que falaram, pô, quero custear a minha viagem, quero pagar. Aí vai ter uma lista aí de, sei lá, quais os países. Os 10 que foram custeados, mas X países que resolveram pagar e estarem lá, tá? Dessa lista vão ter o top 5. Esse top 5 não vai precisar jogar a qualificatória. Eles já estão classificados automaticamente para a fase de grupos, ou seja, top 5 não precisa jogar isso. O resto, ou seja, aquela listinha do top 6 para baixo, vão ter que jogar as preliminares, ou seja, vai ter a CID lá, de acordo com os melhores países ainda, e vai jogar o melhor país, o top 6 com o top 40, o top 7 com o top 39, e assim vai sucessivamente, como aqui fala, chave aberta de eliminação direta. Ganhou, passou para a fase de grupo, aliás, ganhou, passou para a próxima fase, ganhou, 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 perdeu, já vai embora, mano. Não tem mais o que fazer, você vai estar embora, não vai para BlizzCon não, meu querido. Já não participa mais da Copa do Mundo, ou seja, você vai pagar ainda para ter uma chance de classificar. Ou seja, você vai estar pagando para ir lá disputar a preliminar. Não quer dizer que se você pagar que você já está classificado para a fase de grupo, não, meu querido. Você tem que pagar para ir disputar a preliminar, beleza? Depois disso, a gente vai ter aí nessa qualificatória aberta, que passou 5 times, vão encontrar aqueles outros 5 times do top 5 lá que classificaram sem jogar, porque o cara do top 5 já passou, lembra o que eu falei? Então vai sair dessa classificatória aberta, das outras equipes, mais 5 equipes para formar a fase de grupos, que é aí que começa na BlizzCon, né? Vai rolar a fase de grupos na BlizzCon e os playoffs na BlizzCon. No primeiro dia, a fase de grupo, no segundo dia, os playoffs da BlizzCon, tá? Essa fase... A fase... Gaguei de jeito até agora. Essa preliminar vai rolar antes de começar a BlizzCon ainda em Anaheim. Tipo, eles estão falando aí que vai ser tipo uma semana de evento, tá? A fase preliminar e depois começa a fase de grupo na BlizzCon já. Galera, a fase de grupo da BlizzCon vai ser também o Seed. Para quem não sabe, Seed é os times melhores qualificados. Aquela que eu falei, top 1, 2, 3. O top 1 vai jogar com o menor Seed. Claro, porque o top 1 ele tem que tipo Ah, eu sou o melhor, então eu tenho a vantagem de bater de frente com o time menos bom, assim. Vamos colocar aqui. E assim vai rolar isso aí. E depois, como diz aqui, os melhores 3 times de cada grupo avançam. Ou seja, vai ter o grupo A com 5 times e o grupo B com 5 times. Os 3 melhores de cada um vai avançar para os playoffs que vai rolar aí no segundo dia de BlizzCon lá na arena do Overwatch ao vivo, etc. Como vocês sabem. E depois disso vai rolar. Depois vai classificando, vai eliminando, vai até chegar lá, vai rolar final, medalhinha de ouro aqui para a Coreia, como sempre. Aí, medalhinha de prata, medalhinha de ouro. É basicamente isso aí que vai rolar, tá? É meio... Você pega e lê... Vou deixar até aqui embaixo as regras lá, como foi enunciado. Você pega e lê, é meio difícil de você, né? Pô, será que é isso aqui? Ficam várias dúvidas, parece que não é muito claro. É por isso que eu quis fazer esse vídeo aqui para explicar, que eu acho que mesmo explicando ainda é meio tenso, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido. Mas vamos lá. O problema agora é que, tipo, mano, já era o Brasil, tá ligado? A gente não vai ficar no top 10 para ser custeado e mesmo que a gente quiser participar, a gente não vai conseguir custear do nosso bolso. Cara, provavelmente, até votar o comitê, até discutir todo o comitê, ter as três pessoas para depois chamar os jogadores, fazer os tryouts, entregar para a Blizzard, a Blizzard vai falar, beleza, são esses jogadores, vai ser lá por volta de agosto ou até um pouco mais. Pode ser que a pessoa ainda não tenha visto. Enfim, essa lista a gente vai ter no máximo em agosto de players, né? Então, a gente vai comprar as passagens, vamos supor que a gente quisesse ir. A gente vai poder comprar as passagens lá para agosto, daí para frente, né? O que já faz a passagem ser um pouco mais cara do que comprando agora. Então, cara, eu coloco aí por baixo mesmo a passagem de R$2.000, mas tem alguns custos lá. A Blizzard falou que ela não vai custear a viagem, mas pode dar uma ajuda aí com o hotel. Uma ajuda aí com o hotel. A gente não sabe o que é essa ajuda aí com o hotel, tá? Fora que tem alimentação, tem muito mais coisas. Mesmo que a Blizzard dá alimentação lá na arena, às vezes você sai da arena oito horas antes de dormir, se você quer comer alguma coisa, você tem que comprar alguma coisinha para ficar no seu quarto, tem que comprar coisas que você fica diariamente utilizando, não sei, cada um utiliza alguma coisa. Mas tipo, eu vejo por baixo aí, cara, numa viagenzinha dessa, mesmo a Blizzard custa no hotel, que vai R$3.000 para cima, cara. E tipo, cara, R$3.000 é mais do que um Pro Player de Overwatch, é mais do que um cara que joga Overwatch o dia inteiro, trabalha com isso aqui na América do Sul, ganha no ano, velho. Tem cara que trabalha com o Pro Player, que vive isso, partilha de Contenders e não ganha R$3.000 em um ano, velho. Você acha que alguém aqui vai conseguir custear 6 players, que vai dar R$18.000, mais um... pode levar um sétimo jogador, R$21.000, mais R$3.000, vamos supor, de 3 pessoas do comitê, já vai R$20.000, R$30.000, aí vai sair uma viagem de no mínimo R$30.000, para a gente ir lá e jogar a qualificatória, ou seja, a gente vai perdendo o primeiro jogo, R$30.000, jogamos o jogo, vamos embora. É isso, então a gente tem que pagar para tentar ainda participar realmente da Copa do Mundo, lá dentro da BlizzCon. Aí você pode falar, mas Pox, lógico que vai pagar, o Brasil é um lixo, tem gente daqueles haters, Brasil é... Brasil perde tudo. Mano, o seguinte, a gente não tem condição realmente de comparar com a Coreia, de comparar com os Estados Unidos, que tem lá os melhores jogadores na Overwatch League, que tem vários países que tem gente jogando na Overwatch League, é claro, mas tipo assim, se a gente for pegar o Brasil de 2016, foi mal, 2017, foi mal, mas mostrando alguma coisinha, 2018, fomos já bem melhor. O que a gente quer na Copa do Mundo não é vencer, a gente sabe que a gente não pode vencer, mas é ir lá e mostrar um resultado cada vez melhor do que o ano passado. Isso é legal. A gente mostrar progressão. Não adianta você, tipo, quem em 2018 pensou, nossa, o Brasil vai chegar, vai ganhar. Quem pensou isso, tava em Nárnia, né mano, não tem como, mas a gente queria mostrar algo melhor do que a gente mostrou no passado. Se esse ano fosse o mesmo jeito, a gente iria pra lá, a gente não, não sei se eu iria também, mas enfim, o time iria pra lá pra tentar mostrar algo melhor do que conseguiu no passado. Cara, sinceramente, eu não sei se eu vou me inscrever pra participar disso, como comitê, como alguma coisa, entendeu? Tanto pelo chateamento dessa decisão que foi tomada, né, quanto pelo, tipo, velho, se o time resolve ir, realmente, pagar, pegar os jogadores milionários, aí, independente de que joga bem e pagar. Eu, atualmente, não tenho condição de pagar a minha viagem pra ir. Então, é por isso que eu não sei se eu vou me inscrever pra isso. Pode ser que eu vá me inscrever por algum motivo? Vá, mas, tipo, eu não sei se eu vou fazer isso, cara, eu não tenho mais a vontade de fazer isso por tudo que tá rolando aí, a aversão dos próprios pro players em relação a esse tipo de coisa. A gente tem que ter noção que é o seguinte, a gente não tem uma planilha igual o Blizzard tem, que mostra todos os custos que geraram esse monte de viagem na Copa do Mundo no ano passado, a gente não tem os números de jogadores que estão jogando no Brasil ou jogando em outros países que querem pagar. Eles têm todos esses números pra tomar uma decisão, tipo, mano, é, parece que a gente tá ganhando menos do que a gente tá gastando, vamos cortar. Eles estão fazendo isso por algum motivo, tá? Mas independente desse motivo, cara, é motivo de chateamento pra todo mundo, isso sim, porque, cara, o Brasil tá o quê? Top 3 de quantidade de jogadores jogando algum tipo de jogo, ou seja, a gente tá top 3 do mundo, a gente é o maior, o terceiro maior cenário do mundo de jogadores, o top 10 maior consumidor de jogos em relação a finanças, tipo, a gente gasta milhares e milhares de reais em jogos, a gente tá no top 10 desse mercado. Então, assim, a Blizzard simplesmente resolveu excluir esse tipo de país, não só o Brasil, mas qualquer outro país também, a gente fala o Brasil porque a gente mora aqui, a gente é uma, realmente uma máquina de consumir games, vocês sabem disso. por quê, cara? Será que vale a pena você queimar tanto um formato assim, a ponto de deixar de lado vários países que podem te dar muita coisa? Enfim, não sei, coloca nos comentários que vocês acharam aí, eu sinceramente fiquei bem chateado em relação a isso, eu queria, cara, era, mano, meu sonho é ir pra Copa do Mundo novamente, pra quem não sabe, eu fiz um vídeo, eu vou deixar no cardinho, você pode clicar aqui, cara, que é o vídeo que eu mais tenho orgulho de ser feito aqui no canal, é o vídeo da Copa do Mundo de Overwatch 2018, é a melhor qualidade de edição que eu já fiz, tipo, o vídeo com o maior esmero talvez que eu já tenha feito, e cara, o meu sonho é viver aquilo de novo e trazer de novo pra vocês o que eu vivi lá, o que a gente viveu, que é legal isso, tá ligado? Mas hoje eu não tenho certeza de mais nada, né, com esse formato, provavelmente é muito difícil que o Brasil vá participar porque tem um custo de viagem muito grande que a gente, na condição nossa de ser brasileiro, não tem muita condição de pagar, talvez um europeu que queira pagar tenha muito mais condições de gastar muito menos em relação a isso, mas a gente aqui fica muito difícil. Enfim, é isso, temos aí 15 minutos de vídeo, basicamente isso, expliquei tudo, dei minha opinião, expliquei a polêmica que tá rolando, tá? Então, dê você a sua opinião aqui pra saber o que tá rolando aí, enfim, a gente nem sabe também se, provavelmente não é a Blizzard que estamos na decisão, é a Activision, né, eu acho que a Activision tá cada vez mais apunhalando a Blizzard, né, a ponto de, tipo, a gente não mais falar, a Blizzard fez tal coisa, é a Activision que fez, porque a Activision que é a dona da Blizzard hoje, e, é basicamente isso, né, eu acho que criticar é muito bom, claro, com respeito, uma coisa óbvia, não adianta ficar xingando a empresa, porque, talvez a pessoa que tomou essa decisão, tomou essa decisão, porque, tipo assim, é o que eu sempre falo pra vocês, você não pode xingar a pessoa que tomou essa decisão, porque você não sabe o que tá acima dela, às vezes a pessoa que tomou essa decisão, tipo, a pessoa, o dono lá falou, mano, você tem 5 reais pra fazer a Copa do Mundo de Overwatch, o cara tem que tomar uma decisão, falar, mano, a Copa do Mundo de Overwatch vai ser, sei lá, online, você vai xingar esse cara? Não, você tem que xingar o cara que tá em cima dele, que falou, mano, você tem 5 reais pra fazer a Copa do Mundo, então, muitas vezes, não é o cara que tem a culpa, é muito lá pra cima, a gente não pode colocar a culpa simplesmente numa pessoa que tomou uma decisão, dentro de uma empresa que tem muitos aí, muitos níveis de, de mandar fazer as coisas, né, enfim, a gente às vezes é meio ruim com alguma pessoa, sendo que essa pessoa não tem culpa nenhuma, enfim, é isso aí, fica aí o pensamento, tá, não esquece do like, não é porque você não gostou desse formato vai dar dislike no vídeo, você tem que, né, dar um likezinho pela qualidade do vídeo, qual é a informação, não se você gostou, diz aqui não, pela mordeu, gente, mas enfim, aí fica a critério de vocês também, o importante é que vocês opinem nos comentários o que vocês acharam, é isso, valeu e falou.